Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas, beleza? Imagine só, uma doença contagiosa que pode desencadear a Revolução Francesa. Isso é o que diz a série La Revolucion, que estreou recentemente na Netflix. Eu assisti e vou dizer para vocês que é o gostinho da série. Bora para a vinheta. La Revolucion, dirigido por Aurélien Molas e Gaia Guasti. O médico e futuro inventor da guilhotina, Joseph Ignacy Guillotine, investiga uma série de assassinatos na França de 1787, descobrindo então um novo vírus que se espalha rapidamente pela aristocracia. O chamado sangue de azul faz com que os nobres ataquem violentamente os mais pobres e isso gera uma insurreição popular. Seria a doença contagiosa o estopindo que ficou conhecido como a Revolução Francesa? Então vocês viram que dá um outro ponto de vista da Revolução Francesa. Mas olha a crítica principal, os ricos querendo tomar dos mais pobres. Então tá aí, essa é a trama. Para começar, embora os episódios iniciais mostrem bem os personagens, a ambientação, eles são muito arrastados. Eu já estava quase desistindo de ver, porque eles são arrastados demais. Mas tem algumas cenas cabulosas sim, assustadoras. A trama também flerta com o horror, flerta com a fantasia, mostrando alguns derivaneios dos personagens. Tem bastante flashbacks também, pode incomodar, mas eles ajudam a contar a história. A atmosfera de tensão, paleta escura, mais uma vez adentrando florestas e lugares com névoas. Eu gosto bastante desse tom. É escuro, mas dá para ver direitinho, não incomoda tanto. Lugares secretos. O figurino também é muito bem feito, retratando a época. Tem um pouco de efeitos digitais. Algumas mortes tem ali, mas não incomodam tanto. Tem muito efeito prático. Cada episódio foca numa trama de nobres querendo se alimentar de pobres, literalmente. Vemos os rebeldes e a luta para se livrarem da ameaça. O sangue também jorra com gosto. Se prepare. Decapitações, corta aqui, corta ali, morde ali, arranca pedaço, canibalismo. O elenco funciona ok. Os personagens convencem e tem mais para dizer. Tem mais a ser aprofundado de cada um. Você é levado a querer saber mais, porque a temporada deixa em aberto com certeza. Já deve ter sido renovado, acredito eu. E a ameaça apresentada é bem incrível. É um rei ali, tipo Calígula, sabe? Você já viu esse filme? O cara é bem doidão mesmo ali. Tem cenas assim meio sensuais. É uma série bem aí para todos os rostos. E também dá uma apontada em quem tem poder e quer mais poder. Bem atual isso também. A Amélia Lacimante está sensacional. Ela é surda muda, mas faz uma atuação convincente. Ela tem peso dramático. Ela tem um bom arco ali envolvendo ela. E ela é muito boa mesmo. Eu digo, criança em filme de terror me dá medo. Filme e série de terror, criança sempre me dá medo. E elas mandam muito bem. Amir El-Assin. Incorpora bem o protagonismo. Ele quer descobrir uma cura para esse tal sangue azul. Ao mesmo tempo, ele se vê envolto numa paixão e também com o cerco se fechando cada vez mais. A Mario Asilouks é uma mulher guerreira. Ela se vê igual ao Albert, na mesma situação entre o amor e a guerra. Tem que lutar por aquilo ali. La Revolution é interessante. Uma história instigante. Talvez já tenhamos visto muito de canibalismo por aí, mas com boas cenas e episódios que vão deixar a atenção lá nas alturas, você se vê preso e conquistado, além de ter de esperar a conclusão dessa saga revolucionária. Então, já estou avisando logo, não espere que vá concluir tudo aqui não. Eles só apresentam e o grande embate aí, essa revolução, não vem agora. Então assista a série, conheça os personagens, preste atenção em cada detalhe, tem um monte de simbolismo e se divirta. Que é uma série bem legal, francesa. Veja no áudio original, hein? É legal. O François, francês. Mas e aí, você gostou da série? Já viu? Não viu? Dá uma procurada aí na Netflix que tá lá, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Tá chegando agora. Se inscreva no canal, dá uma curtidinha e comenta o que você achou de La Revolution, tá bom? Um abraço e fui! Tchau, tchau!